Olá, com as novas tecnologias e configurações do mercado, cada vez mais somos vigiados, monitorados e isso desperta debates sobre democracia, vigilância e privacidade. Novos Horizontes da Informação é o tema de mais um programa Fóruns Permanentes que começa agora. Certamente as tecnologias caminham num passo muito mais acelerado, a implementação de tecnologias, a presença da tecnologia no nosso cotidiano, caminha num passo muito mais acelerado do que caminham tanto as pesquisas quanto a legislação que vai discutir esse tema e que vai regular esse tema no país. Hoje a gente tem, por conta, com relação à legislação, por conta da discussão sobre o marco civil da internet, eu acredito que nós tivemos, durante a discussão do marco civil, como se fosse uma educação, uma conscientização das questões relativas à internet. No quesito das pesquisas, a grande parte das pesquisas vem da área da comunicação, mais do que de outras áreas e também, em alguns casos, da sociologia e outras áreas, porque a vigilância é um tema que necessariamente é multidisciplinar. David Lyon, da Queen's University, iniciou o fórum analisando as recentes revelações de Edward Snowden, que publicou detalhes de vários programas que constituem um sistema de vigilância da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Talvez algumas pessoas pensem que isso é realmente sobre os americanos, mas, na verdade, é sobre uma situação global de vigilância de vigilância, de cidadãos e consumidores, em muitos, muitos países, incluindo o Brasil. O Snowden nos mostrou que é muito dramático, em que sabemos que os governos estão espionando sobre seus próprios cidadãos. Sabemos que grandes corporações, empresas de internet e empresas de telefone, estão compartilhando o cidadão com as agências de segurança. E sabemos que os usuários ordinários de telefone e internet estão enviando o cidadão, estão gerando o cidadão que são usados por as agências de empresas e as agências de segurança. Então, o que sabemos é que está acontecendo há algum tempo, mas agora, de Snowden, temos evidência de que está acontecendo, e isso levanta perguntas básicas sobre privacidade, democracia, direitos, libertação civil. Isso levanta muito muitas perguntas, em um modo urgente, no Brasil, como nos Estados Unidos, como no meu país, Canadá. Na mesma linha, Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC, abordou o conflito existente entre o direito de privacidade e expansão do mercado de compra e venda de dados pessoais, especialmente na internet. Há uma prática discursiva hoje que a privacidade morreu, mas, na verdade, o que nós temos é o interesse do mercado de compra e venda de dados pela destruição de qualquer tipo de impedimento a essa transação econômica com dados pessoais. Esse é um grande problema que a gente tem hoje, porque eu vou tratar dessa relação e mostrar que, na verdade, sem espaços de privacidade, é muito difícil você ter uma sociedade democrática, com diversidade cultural, política. Por quê? Porque você está completamente transparente à modulação das grandes corporações e de grupos políticos poderosos. Embora a proteção de dados pessoais e de privacidade seja garantida pela Constituição brasileira, há necessidade de atualização da lei por conta do advento das novas tecnologias, internet e vigilância. A ideia que, nesse sentido, o Ministério da Justiça desenvolveu é o de redigir o anteprojeto de lei que trata da proteção de dados pessoais. Isso é, procura verificar de que forma empresas e os próprios governos, os próprios entes públicos, tratam dados pessoais, de que forma o cidadão fica sabendo disso, de que forma o cidadão poderia influenciar decisivamente nessas opções, nessas escolhas sobre o que é feito dos seus dados e fornecer um arcabouço de direitos e instrumentos regulatórios, autoridades públicas capazes de fiscalizar, monitorar, receber denúncias, enfim, criar um complexo de normas e de institutos jurídicos para que possa se devolver para o cidadão o controle sobre os seus próprios dados. Este foi mais um programa Fóruns Permanentes, hoje sobre novos horizontes da informação. Pesquisadores do Brasil e do exterior abordaram questões como privacidade, democracia e vigilância. Fique ligado à programação dos Fóruns Permanentes ao longo do ano. É só acessar cgu.unicamp.br e também saiba mais sobre a programação da RTV Unicamp por meio do nosso site ou nosso canal no YouTube. Eu te espero no próximo Fórum. Até lá! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri